O suicídio de um policial civil no interior da delegacia local em Caicó, na manhã de hoje, movimentou a área externa da DP, com o apoio de policiais militares que foram acionados para dar apoio, pois existia o risco do policial civil Carlos Magno Menezes Guimarães, está ainda com vida e armado, pois naquele momento, mesmo após ouvirem um disparo, ainda não se tinha certeza se realmente ele estava morto. Por isso, foi preciso o reforço dos PMs no local. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Até que estão acabando de fazer um novo projeto. Um time de ter e-mail aqui, um negócio? Um tempo no processo, um common processo, um espaço grande prazo de ferro esforço, a grande talgrafo. Um tempo, um pouco, acho que esse nosso território, temos que fazer os meus problemas de ferro é confusing. Um tempo que eu tenho feito. Um tempo que eu tenho feito com muita informação. O prêmio da equipe da tecnologia que já estávou. Bom, eu acho que desta primeira, muito bom, então. Tudo bem sobre isso que nós falamos um vídeo de tecnologia, mas a gente tem que fazer um vídeo na série. As coisas que você faz mesmo, a gente tem um vídeo lá de vídeo de vídeo, um vídeo aqui que está em vídeo, que está em vídeo. E aí, que você tem que fazer o vídeo? Você está em vídeo aqui em vídeo, não deve ter uma direção mais fácil. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí